Bom pessoal, com aquele probleminha da internet de novo, né? Mais uma vez caiu o sinal. Nós estamos finalizando por aqui. Dentro de alguns minutos, toda a cobertura, imagens, no site 3 Lagos no Ar, web favorita aí, Castilha Notícias. Aqui, dois homens, dois homens e uma moto, tentaram assaltar um jovem em um carro, na rua Egito Tomé, bairro Interlagos. Mas eles deram muito azar e toparam de frente com um policial militar, de folga. Agora, policial militar nunca tem folga. Nenhum policial tem folga. O jovem, um dos assaltantes, veio a óbito no local e o outro foi socorrido pelos bombeiros para o hospital Cigadora. colher mais uma informação porque surgiu uma notícia aqui que não é carro. Foi uma moto que tentaram roubar, né? Alfredo, foi essa moto que tentaram roubar? Tentaram roubar um abisso, pessoal. Não foi carro não, um abisso. Um jovem estava no abisso, os outros dois na Titã. e teve sinal trágico aqui. Vamos finalizar por aqui. Daqui a pouco, no site, mais notícias e imagens. Até a próxima.